Bom, o ecoponto, o Recicla Rolim, agora sim é realidade aqui no município de Rolim de Moura. Como vocês podem ver, o contêiner já está aqui, todo caracterizado, com aqui certinho metais, vidros, papéis, óleo de cozinha, plástico, enfim, é só a população agora fazer uso do contêiner. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que é presidente da Reciclop aqui no município de Rolim de Moura, é o que vai trabalhar, é o que vai recolher tudo aquilo que foi descartado aqui a partir de agora. Lu, enfim, agora tornou-se realidade o ecoponto aqui no município de Rolim de Moura. Graças a Deus, até que enfim, vai ser inaugurado o ecoponto, uma coisa que é muito boa para a população que gosta de separar o seu material, que gosta de contribuir com o meio ambiente, gosta de contribuir com os catadores. Isso a gente está ansioso já faz um tempo e graças a Deus conseguimos e está pronto para ser inaugurado. A expectativa é grande e espero que a população contribua, que vai ficar num ponto bom, um ponto adequado, que a pessoa pode chegar, encostar, colocar o material e contribuir com a gente. A gente vai fazer a coleta todos os dias, a gente vai estar passando e coletando. E esse é o primeiro ecoponto, se Deus quiser a gente vai ter mais outros aí para fazer a coleta em mais pontos da cidade. Agora Lu, pelo que a gente ficou sabendo, pelas informações, não foi muito fácil trazer isso para cá. Teve-se uma burocracia entre prefeitura, enfim, teve um pouco de trabalho. Sim, tudo que é novo dá muito trabalho e a gente teve bastante dificuldade, até porque era uma novidade também, eles não estavam também sabendo como lidar com a situação e a gente também não. E teve um pouquinho de burocracia, mas graças a Deus deu certo. A esperança na verdade é colocar mais ecopontos aqui no município, porque esse é um dos primeiros, é uma experiência, mas que já tem um projeto grande pela frente. Sim, esse é o primeiro que a gente conseguiu através do Banco Baza, uma parceria com a CEPOG, o SEBRAE, a prefeitura e outros parceiros, também a Coca Marge, a cooperativa de Jiparaná. E a gente tem outros projetos que está vindo aí, mais dois, se Deus quiser. E vai ser muito bom para a gente. Jiparaná, há um ano atrás, a gente implantou o primeiro ecoponto. No primeiro ecoponto a gente teve algumas dificuldades também com o município lá em Jiparaná, para colocar, só que depois que a gente implantou o primeiro ecoponto, deu certo, o município entendeu isso hoje, Jiparaná hoje tem 12 ecopontos em funcionamento. Esses 12 ecopontos em Jiparaná produzem 17 toneladas de material, são 17 toneladas que o município deixa de pagar para coletar, deixa de pagar para enterrar, e são 17 toneladas que estão gerando emprego e renda para os catadores. Então, um ecoponto instalado na cidade é muito importante para os catadores, para a população e também traz economia para os cofres públicos. Há outros municípios também já nesse trabalho. O próximo município agora que vai instalar o ecoponto é Espigão do Oeste. Espigão a gente está iniciando sexta-feira agora o trabalho de coleta seletiva no município, 100% da cidade. Um trabalho feito do município, o prefeito contratou a cooperativa de catadores para fazer a coleta seletiva lá no município, vai ter instalação de ecoponto. Município de Ariquemes também. Estão trabalhando um edital onde vai ser construído 5 ecopontos também no município de Ariquemes. E tem outros municípios aí que estão trabalhando também para instalar ecoponto. Nós teremos outros ecopontos aqui na cidade. Esse é o primeiro passo que a gente está dando. Então a nossa população de Rolim de Moura hoje está recebendo um presente de uma avalia muito grande, tendo em vista da recuperação, da manutenção e preservação do meio ambiente em nossa cidade. Um trabalho que a gente está fazendo é para desonerar o município, para não estarmos usando recursos do município, da população de Rolim de Moura. Com essa parceria o município vai deixar de gastar com isso. E o material todo será recolhido pela própria empresa, que é a Recicópio. Isso vai facilitar muito para a prefeitura e para nós, para a sociedade Rolim de Moura.